Se você já tá com seu intercâmbio todo pago, todo organizado, passagens, acomodação, escola mas tem uma coisa que tá tirando as suas noites de sono, o inglês zerado fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar com dicas fundamentais pra que isso não seja um grande terror da sua viagem e você fique frustrado com isso E aí Leviagens, tá chegando o dia de viajar e eu espero que vocês estejam gostando dessa jornada já peço que deixem um like nos vídeos e compartilhem o meu conteúdo pra galera que gosta desse tipo de conteúdo logo mais eu vou chegar propriamente na Irlanda e vou gravar conteúdos mais especificadamente no meio do mundo vou estar viajando, vou conhecer os locais e esse canal vai ficar cada vez mais interessante de assistir mas hoje eu decidi falar um pouco sobre algo que atormenta muitas pessoas durante o seu processo de viajar pra um outro país eu tenho encontrado algumas pessoas aqui na cidade que eu tô morando, atualmente eu tô em Sobral e muitos amigos estão indo também nessa mesma época que eu, pro mesmo lugar que eu ou pra outros países próximos mas uma grande questão aí que eles falam pra mim é o inglês pra quem não sabe, eu sou professor de inglês, já dou aula de inglês há muito tempo então o inglês não é um problema pra mim nesse intercâmbio é um desafio muito grande você ir pra um lugar que tem uma língua principal que é o inglês e chegar lá sabendo o zero, sabendo o básico do básico isso pode ser um pouco frustrante, mas muita gente consegue a ideia do intercâmbio é isso, é ir melhorar seu inglês mas as dicas de hoje exatamente são pra isso seja pra pessoas que estão indo do zero, seja pra pessoas que estão indo com o inglês mais ou menos ou com aquelas pessoas que conseguem se comunicar só se fazendo mímica a verdade é que o intercâmbio hoje em dia ele é visto, basicamente o intuito maior dele é pra você melhorar seu inglês mas à medida que você faz o intercâmbio como o que eu vou fazer hoje em dia ele é bem conhecido, bem famoso por ser um dos intercâmbios que te dão uma acessibilidade você tem uma possibilidade de guardar uma grana aí durante um ano ou dois anos e já conseguir fazer esse intercâmbio e ter um retorno muito rápido porém, aí é que tá a questão algumas pessoas esquecem isso, que o intercâmbio é feito pra você ir vivenciar a cultura e vivenciar outra língua e se aperfeiçoar nela seja pra simplesmente trabalhar melhor, pra conseguir novos cargos aí na sua profissão ou simplesmente continuar viajando mas a questão é que tá, esse tipo de intercâmbio que eu vou fazer, que é de tudo mais trabalho às vezes segue um pouco a gente com essa questão de ganhar dinheiro principalmente trabalhar ganhando dinheiro muito do que vocês vão ver aqui no canal vai ser relacionado a esse curso de vida que é mais fácil de certa forma, o poder de compra que é bem melhor se eu vou focado propriamente simplesmente em trabalhar, você vai começar a trabalhar em empregos que vão te dar o primeiro salário você vai estar ali focado na sobrevivência, e quando você começar a perceber que isso te dá uma vida mais saudável uma vida mais tranquila, você pode mandar dinheiro pro Brasil você meio que esquece de trabalhar o inglês ali no intercâmbio então é bem comum brasileiros irem pra estudar inglês, só que essa história de ganhar dinheiro lá, de poder trabalhar durante esse intercâmbio pode subir um pouquinho a cabeça e fazer com que você realmente trabalhe sempre em coisas que são mais confortáveis pra você que você não vai precisar realmente se comunicar propriamente com outras pessoas e aquilo vai te deixar numa zona de conforto e o inglês não vem, o inglês não sai então o intuito desse vídeo é provar pra vocês, ou mostrar pra você, tentar dizer que mesmo que você vá com o inglês zero não... é de todo mal primeiro porque você tem pessoas lá, tem muitos brasileiros que vão poder te dar um apoio só que você tem que se policiar pra que esse apoio não seja ali uma zona de conforto, né? utiliza aquelas pessoas ali pra te ajudar em tudo que você precisar fazer amizades, lógico, também, mas foca também no que você foi fazer e onde você tá, né? então se você foi pra um outro país, tenta se comunicar do jeito que você puder do jeito que você aprendeu na escola, né? porque à medida que você vai estudando, lá eles ensinam do zero também então de acordo com o seu nivelamento você vai iniciar do zero também e a imersão vai ajudar você a aprender muito mais rápido mas como eu tô falando, a imersão brasileira, né? falar em português todo o tempo, ou seja, ficar na zona de conforto pode atrasar o que tu tá tentando botar pra frente ali no inglês no começo pode ser desesperador até pra mim que já me comunicava na primeira vez que eu fui nos primeiros dias eu não entendia nada porque aquilo ali é uma coisa muito nova, uma coisa estranha é como você ver um filme sem legenda você mesmo sabendo muito inglês muitas cenas do filme você não consegue compreender propriamente e até em português, né? quando alguém fala muito rápido, fala muitos bordões ou então de outro estado, né? Sotaque você pode não entender, o importante é se comunicar não fica se preocupando em falar correto não fica se preocupando em errar porque pelo contrário, quando você erra as pessoas acabam te corrigindo de certa forma de uma forma tranquila e você aprende com aquele erro também porém, se você puder durante essa preparação, né? todo esse trajeto que você tá passando como eu de pagar a escola de procurar passagens de escolher a melhor escola que você vai você vai querer estudar onde você vai morar toda essa preparação aí antes do seu embarque você tem tempo também de começar a estudar, né? então é importante já que você vai conhecer uma cultura nova procurar saber sobre os bairros sobre as pessoas que moram lá o que não é tão legal a gente fazer lógico que a gente não vai abandonar nossas raízes, né? mas a gente tá num outro país é outra cultura até a direção lá é do outro lado entendeu? então a gente tem que ter cuidado de não querer trazer o Brasil com a gente pra esse lugar que a gente vai morar então assim a gente tem aquilo ali com a gente tem pessoas também ali que vão se identificar com a gente porque também são do mesmo país mas não vamos tentar levar nossa cultura pra um lugar que já tem toda uma estrutura formada toda uma cultura formada e a gente tá lá é pra aprender a cultura deles então hoje em dia tem muitos aplicativos o Duolingo é um carro-chefe, né? que às vezes pode parecer chato irritante porque é muito repetitivo mas é porque você realmente tem que passar por um processo de repetição faz um teste de envelhamento ali dentro também caso você já tenha alguma noção mas aplicativos como ele que tem audiobooks que tem leitura que tem gramática que já te dão um noche ali principal pra conhecer algumas palavras ah, Levi, eu tenho preguiça de estudar então não vá pro Intercampo porque primeiramente você vai pro Intercampo pra estudar, né? então se você já tem essa preguiça quer aprender lá na marra só falando com o povo você vai ter um intercâmbio totalmente errado você tá fazendo um investimento totalmente errado porque lá vai ter o momento de estudar então, frequenta a escola normalmente vai ganhar uma grana? vai ganhar uma grana mas aproveita o momento de estudo aproveita o momento com as pessoas que você vai conhecer dentro da escola que vão estar também aprendendo com você naturalmente essas pessoas vão ter o mesmo nivelamento com vocês além de serem de outros países de você conhecer outras culturas então eu acredito que o inglês ele vem ele vai destravar ali no momento que você se desafiar a falar a tentar se comunicar com essas pessoas que também estão aprendendo com você e nunca pense ah, eu sou velho demais pra isso ah, eu tô começando muito tarde ah, o fulano é mais inteligente que eu não existe isso todo mundo tem seu tempo todo mundo aprende e no intercâmbio é o momento pra aprender mais rápido porque no Brasil a gente aprende aprende mas lá, imerso ouvindo no rádio ouvindo na TV lendo jornal, lendo revista vendo pessoas falando só esse idioma aí, meu filho você só não aprende se não quiser apesar de que eu conheço pessoas que passaram muito tempo em vários países e não aprenderam a língua nativa por quê? porque tava ali na sua grande zona de conforto então esse vídeo ele é um aprendizado até pra mim que durante a gravação eu acordei aqui pra ver e eu comecei a pensar que realmente o que eu vinha ali pensando toda hora dizendo ah, a escola não vai ser legal ah, a escola vai ser interdiente se eu ficar com esse pensamento pode ser que realmente não seja legal pra mim mas se eu mudar o foco como eu tô fazendo isso a partir de agora dando esse conselho pra vocês e atribuindo esse conselho pra mim eu tenho percebido que independente do nivelamento eu vou ter uma experiência nova né eu vou estar numa sala de aula com várias pessoas de vários lugares do mundo e se eu não aproveitar esse momento e tiver focado ali só no ganhar pão né só na sobrevivência eu não vou aproveitar o intercâmbio como ele deve ser aproveitado né então justamente a ideia de gravar esses vídeos pra vocês exatamente isso tá incentivando e tá aprendendo até mesmo com a minha experiência porque logicamente eu vou errar em alguns momentos durante essa trajetória como na vida como qualquer atividade que a gente passa na nossa vida a gente tá sujeito a errar mas o erro não é uma coisa ruim né a gente pode aprender com isso só que eu aconselho vocês do fundo do coração que estudem minha mãe sempre fala podem levar qualquer coisa da gente celular roupa enfim tudo menos o conhecimento então se você estuda se você se prepara se você é tem esse cuidado com você mesmo aí durante esse processo aí você vai evoluir muito mais rápido e as coisas vão fluir melhores lá porque logicamente a medida que você se comunica melhor você consegue empregos melhores você tem um network mais interessante você se defende você consegue argumentar você consegue falar melhor com as pessoas e ter um contato ali mais amigável né ou não pode ser que você não você briga em inglês com a pessoa vai aqui vai aqui então é isso viajantes o que eu quis dizer pra você é que se você for pra um país de língua inglesa ou não se você for pra qualquer outro país no mundo você vai poder se comunicar em inglês eu peço que você se prepare seja o mínimo possível diariamente com pequenas lições você não pode investir num curso ainda porque já está investindo nesse intercâmbio estuda gratuitamente tem muitos conteúdos gratuitos no youtube nas plataformas é só pesquisar leia livros simples em inglês procura séries que você gosta e assista com legenda em inglês enfim tem vários métodos hoje em dia Levi vou aprender a falar só fazendo essas coisinhas antes de viajar não vai mas o seu cérebro já começa ali a ter uma orientação já se familiarizar com o que está por vir né então quando você chega lá o susto não é tão grande tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você chegou até aqui dá um like e se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda e compartilha esse vídeo pra uma pessoa que está ali frustrada com medo do seu intercâmbio querendo desistir querendo ficar no Brasil por causa do inglês não deixa essa pessoa desistir e vá também se você nem estava pensando em viajar se você simplesmente é um estudante de inglês e caiu aqui faz o que eu estou dizendo que vai dar tudo certo e a gente pode se encontrar lá tá bom tchau